Os primeiros desenhos eram feitos em folhas de papel e a lápis. Depois que ele ousou brincar com os pincéis, foi que a vocação se manifestou de verdade. Vocação para colorir. Você pode colocar uma sala com coisas cinzas, preto e branco, e você coloca a mesma sala com quadros coloridos, igual aquarela, você vai ver que dá alegria para o local. O Renato tem 26 anos e é operador de máquinas numa fábrica de alimentos. Nunca teve uma aula de pintura. Ele não tem nem cavalete para apoiar a tela e se contorce nessa cadeira de plástico para alcançar o quadro. Esse aqui vai ficar assim depois de pronto. O vendedor de flores, eu coloquei esse nome, porque é como uma criança inocente que está querendo ser vista, vai ter um bloco de tijolo aqui, ele vai estar subindo, querendo que as pessoas o vejam, só que todos vão estar numa rotina, indo e vindo, sem olhar para o lado. Estão sem face, estão todos com a mão, como se estivesse no celular, nem ligando para as coisas coloridas da vida. A cozinha está aqui e o ateliê aqui, no fundo de casa mesmo. Isso aqui é um talento bruto, que luta contra as adversidades para existir. Eu não estou falando da falta de uma cadeira apropriada para ele pintar, eu não estou falando de falta de grana, eu estou falando de alguém que não enxerga cores, pintar cores. O Renato é daltônico. Agora, por exemplo, ele está aqui pintando sozinho, eu estou vendo aqui no desenho original, que você já fez a lápis, que esse cesto aqui não é azul, ele é preto com marrom. É, às vezes acontece isso, um erro de percurso. É por isso que a Emily, de 12 anos, está sempre por perto. É vermelho com verde e azul. Qual é vermelho? Vermelho é esse. O daltonismo é a incapacidade de diferenciar as cores. Ele diz que só enxerga bem o azul. Por isso, a relação dos irmãos é de extrema cumplicidade. Na verdade, são os meus olhos. Eu pinto, mas quem enxerga a tela é ela. E ela falou, está falado. Mais ou menos, vai? É vermelho. Não tem nada a ver. Está certo. Quando a gente vê o resultado, essa explosão de cores, tem o bom gosto dela aí também. O talento é de quem, você acha? Ah, dos dois. Dos dois. Você é boa em harmonizar as cores, é isso? Isso. Todo desenho é feito à mão primeiro. E na caixa de lápis tem um truque. Existem várias tonalidades de verdes. Então, eu coloco verde 1 barra 6, verde que é o mais claro, verde 2 barra 6, que é um pouquinho mais escuro, 3 barra 6. O 6.6, eu sei que é o verde mais escuro, que depois daquele não tem outro. Você decora a numeração. É a numeração. O nome não faz a menor diferença para mim. O Renato diz que já errou feio e pensou até em desistir. Já errei muito. Já coloquei muita gente para ficar verde. E já até pensei em desistir por causa disso. Porque vindo errando constantemente, antes de eu tentar me aperfeiçoar. Mas depois eu fui e pensei, poxa, Deus me deu esse dom, então ele vai me capacitar para aquilo que eu desejo. Ele perdeu o pai novo e é quem sustenta a casa junto da irmã mais velha. Um paga o aluguel, a outra faz a despesa. E o dinheiro para as tintas? Ah, isso aí não falta não. Mas enquanto tiver uma tintazinha, um lápis que seja colorido, ele segue firme na missão. Quero ser reconhecido como o cara que vive das cores sem conseguir enxergá-las.